Vocês vão tomar a melhor caipirinha da vida de vocês agora no nosso Bem Juntinhos. Mas que delícia. Seguinte caipirinha, a gente vai pegar... Quase que cai. Três limõezinhos desse aqui. Vou cortar, deixando a casca. Ó, como é que a gente vai fazer aqui, ó. Vou tirar as bandas dele, deixando o miolo, deixando aquele bagacinho do centro, ó. Esse aqui a gente tira, que é aquele miolinho. Corta aqui em pedaços pequenos. Aqui a gente tem uma coquiteleira, que a gente vai colocar esse limão aqui pra dentro. A gente vai fazer essa caipirinha com açúcar demerara. Fazer uma caipirinha bem fraquinha, tá? Pra começar o dia, pra receber os convidados. Depois a gente vai deixando ela um pouquinho mais forte. Socadorzinho. A gente vem, ó, com uma dose de uma boa cachaça. Ô, meu Deus do céu. Será que foi muito? Não foi muito não, né? Bastante gelo aqui. Tampa. Aí, o estado. Tudo bem, não tem problema. Acidentes acontecem. Tampou. Agora eu vou segurar aqui na frente, ó. Dá uma mexidinha boa. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai abrir aqui. Vai pegar um pouquinho com limão e gelo. Só colocá-la aqui pra dentro. Bote, coloca um pouquinho mais de gelo. Olha que petaco. Saúde. Depois de um banho de caipirinha, saúde. Nossa, que delícia. Vou começar o programa bem hoje.